olha quando a pessoa tem colhões a pessoa tem colhões é grilhinho mas é grilhinha lá olha a despedida teve um beijo de despedida rolou até um beijo de orgulho gente do céu elas vão mandar bala no grilo opa imagina ela já foi ela já começou e aí é bom mas é delicioso nível o que parece o camarão é é temperado temperadinho e não gente ficou com o pecos e ficou com meio com isso é bom olha não já eu já vou mandar esse vídeo pra família só tá bom já é lá foi fácil pra ela gente ela acabou